E aí galera! Eu pensei que eu que ia fazer a introdução, mas já chegou introduzindo já. Tem dose dupla, toda segunda e quinta, sempre às 17h30. Com os melhores coquetéis para você curtir os melhores momentos da vida. Venha com a gente. Hoje a receita vai ser rápida porque Gim tá na moda. Mas nem tudo é Gintônica. Esse é o Gintão. Olha que delícia. Que ativo você. Ainda bem que já tinha cortado. Você que deu o nome. Manguito. Manguito. Por que não, Manguito? Manguito, como é que é que é que é Mangui? É. Mangui-se. Bora lá. Bora lá. Gente, como sempre, a receita é super simples, super fácil. Você tem pimentão. Em casa você tem manga, você tem gim, você tem cítulos, você tem tudo que você precisa. E o detalhe, tem que falar assim, nossa, mas manga com pimentão? Então eu vou contar a história para vocês enquanto ele vai preparar. Eu assistindo esses canais de culinária, tem uma pessoa nos Estados Unidos que faz um picolé de manga com pimentão. Delícia, viu? Então por isso que a gente teve essa ideia. A gente testou a receita antes e escolhemos o Gim porque de fato deu um aroma muito mais gostoso. E Gim tá na moda. E nem tudo, como a gente disse, é Gintônica. Nem tudo nessa vida é com Gim. É com Gim ou com a tônica? Cajim e com a tônica. Cajim e com a tônica. Galera, um pedacinho de pimentão fica a gosto, tá? Eu gosto muito de pimentão. Vou até pegar um. Gente, meu filho come pimentão. Desse jeito ele tem dois anos e meio. O orgulho do papai. Mostra isso. Sabe como é cozinha? Peso? Tem que comer de tudo, né? Eu coloco ele aqui no pescoço. Vou cozinhando. Tudo que eu pego pra fazer eu coloco na boquinha dele. Vai no vácuo. Vai no vácuo que é gostoso. Coloca o cheirinho pra mim. Agora. Ficatou. Vou colocar meu gelinho aqui. Cinquentinho de gente, tá, galera? Se você quiser tomar esse coquetel aproveitando de segunda, que era a hora extra, tá na hora de começar, hein? Por que não? Por que não? Por que não? Como a manga, como a manga, ela é mais maçuda, né? Vamos dizer assim, dá pouco caldo. Você pode fazer também o suco. Vou fazer suco de manga, você faz com suco de manja. Galera, eu checo bem mesmo pra pegar bastante do arco da manga. E vocês repararam que ele não macerou o pimentão junto com a manga. Macerou primeiro a manga, depois o pimentão, pra não ficar com um sabor tão pesado. Gostamente. E eu vou contar pra vocês, o coquetel ficou uma delícia, gente. Pode experimentar que vale a pena. E a textura dele, meu Deus. Maravilhoso, né? A gosto, pra completar. Fino. Com essa linta ticha sauce. Gente, nós escolhemos, claro, um pimentão pra decoração. O próprio pimentão que a gente pegou. Olha que delícia. Já vira colher. Nozeia de lá, né? É. Mas é da roça, né? Maravilhoso. Ticha sauce. Gente, se vocês curtiram, dá um like aqui, compartilha com a galera. Leve essa mensagem nossa pro Brasil afora. E essa camisa aqui, ó, vem participar com a gente do nosso programa Drinks Lifestyle. Tenho certeza que você vai se apaixonar, tá bom? Se vai apaixonar, eu sou cabelo da cara. E o detalhe, hoje, amanhã e sempre não. Final de semana, sexta-feira, todo dia tem dose dupla porque vale a pena viver. Tô de sustinho, é sua filha. Por favor. Um abraço, galera. Amo vocês.